O Governo do Estado, a Assembleia Legislativa e a Prefeitura de Cuiabá se reuniram com o objetivo de encontrar uma saída em definitivo para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Ficou definido que a direção do hospital irá apresentar nos próximos dias um relatório completo das dívidas acumuladas e um planejamento de viabilidade da instituição. E que a Santa Casa proponha um plano de planejamento que possa ser contratualizado com o Governo do Estado, com o Ministério da Saúde, através de repassas que são realizadas no fundo municipal para a perenidade do serviço da Santa Casa. Ela tem que cumprir duas métricas que foram deixadas claras pelo governador após a discussão com todos nós. A primeira, precisa abrir, certo? Abrir as suas contas, o seu passivo, para a gente saber a realidade, discriminadamente, da realidade do passivo da Santa Casa de Misericórdia. Ponto. Segundo ponto, um plano de ação da prestação de serviços que eles dão conta de fazer, até para começar a produção, que eles estão sem produção. Então eles precisam fazer um plano de ação para ser entregue a todos nós de como eles pretendem funcionar a Santa Casa de Misericórdia e daqui para frente quais serviços pretendem ser prestados. Com os serviços paralisados há mais de 20 dias em decorrência de atrasos nos repasses, o problema não atinge apenas a população que deixa de receber atendimento médico. Servidores também são afetados com a falta de pagamento dos salários. Enquanto o Governo do Estado e a Prefeitura aguardam o envio das informações solicitadas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, trabalha para viabilizar recursos para a folha de pagamento. O caminho vai ser a Santa Casa fazer algumas mudanças, especialmente no seu estatuto. Nós precisamos achar uma solução também rápida e isso a Assembleia vai, eu vou reunir os deputados amanhã cedo, nós vamos inclusive contribuir com isso para pagar o salário daquelas pessoas que estão mais necessitadas, que não tem outro emprego, porque o médico está sofrendo, mas geralmente ele tem outras atividades. Agora, tem pessoas que não tem, estão realmente passando necessidade. Então nós vamos atuar em cima disso, que é mais emergencial.